Antes de falarmos sobre o modelo padrão para criar termos de confissão de dívidas, primeiro precisamos entender o que é esse documento e quando utilizar. Um termo de confissão de dívida serve principalmente para formalizar acordos realizados de forma extrajudicial. Dentre as inúmeras vantagens que essa ação proporciona, está a garantia que tanto o credor quanto o pagador estão de acordo com as cláusulas estabelecidas. Essa também é uma vantagem, ao criar um documento para assinatura, o credor tem total liberdade de estabelecer as regras de contrato, podendo inclusive sinalizar condições que garantam que o pagador faça o pagamento, colocando como garantia imóveis, calção, fiadores, entre outras condições. Existem diversas formas de criar um termo de confissão de dívidas, mas aqui eu vou trazer os pontos principais que não podem faltar. Primeiro ponto, faça a qualificação das partes. Nessas informações devem constar os nomes completos do credor e pagador, bem como os documentos de ambos, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone e outros pontos de comunicação. Segundo, indique de uma forma bastante clara as datas e a forma de pagamento dessas dívidas. Esse ponto é super importante, pois é por meio dele que o cliente vai conseguir se organizar e realizar o seu pagamento. Terceiro, faça uma descrição detalhada do débito, o que foi comprado, quando foi comprado e inclua todos os dados referentes ao novo acordo de pagamento. Quarto ponto, registre a assinatura das suas testemunhas no termo. Essa ação serve para te respaldar judicialmente caso o acordo não seja cumprido pelo devedor. Antes de irmos para o último ponto a ser incluído no termo de confissão de dívida, eu gostaria de te contar uma super novidade. Você sabia que todo esse processo pode ser feito de forma digital? Com a Assertiva Recupere, você cria modelos de acordo de confissão de dívidas, envia para os seus devedores de forma digital, coleta assinaturas e de quebra formaliza esses acordos, tudo com validade jurídica. Além disso, o Assertiva Recupere é um excelente aliado na gestão da sua carteira de cobrança, permitindo que você faça a inserção de novos devedores de forma unitária ou em lote, criando uma cadência de comunicação de cobrança automática. Se você se interessou e quer saber mais sobre o Assertiva Recupere, entre em contato conosco através dos canais de atendimento que estão aqui na descrição desse vídeo e receba uma demonstração gratuita. Bom, agora nós vamos para o nosso último ponto das nossas dicas de modelo de confissão de dívidas. Deixe um espaço no seu termo para a coleta das assinaturas da sua empresa, das testemunhas e do devedor. Mesmo que você faça o envio desse termo de forma eletrônica, indicar os espaços para assinatura ajuda na organização do documento. E aí, o que você achou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado de todas essas dicas e não se esqueça, deixe aqui nos comentários o que você achou. Até a próxima!